Acre, na Brasília, quem sacode é o DJ Diego Comédia Cheguei na Brasília, deixa eu falar Cheguei na Brasília, e vi um bom de lindo, quem tava de AK, era o tal do Mata E na toa pra caralho, olha não gole, não pegue, eu vi o marido da rosa, eu vi no ML O cara tava no mundo, deixa eu me escutar, o cara é muito pica É o mano, cara suja, tem o mano do Jota, leva um pra você De frente vem um pará, de lá e o F bocha, se tu não tá ligado Canto cê intriga, a pedaço vai tá, esse é o mundo da Brasília Cheguei na Brasília, e vi um bom de lindo, quem tava de AK, era o tal do Mata E na toa pra caralho, olha não gole, não pegue, eu vi o marido da rosa, eu vi no ML O cara tava puto, oito vezes me escuta, o cara é muito pica É o mano, cara suja, tem o mano do Jota